O esporte é o combustível para sonhos e o Comunidade de hoje vai mostrar como as crianças, através da ginástica artística, têm alcançado novos voos. O esporte muda a vida de pessoas e as pessoas mudam o mundo. Os obstáculos enfrentados no solo são trampolins para que essas crianças vençam na vida. Mais do que uma vitória, a coragem, determinação, fé e a esperança são algumas das virtudes que a ginástica artística ensina. Primeiramente a ginástica artística vem enriquecer na questão de habilidades motoras e logo depois interfere também na alimentação das crianças, com a saúde. E em terceiro ponto, e um dos principais, é a questão da disciplina. O esporte vem como uma ferramenta para discipliná-los. Desde a sua rotina simples de treinamento, que tem que ter os horários a cumprir, tem que ter compromisso com as suas tarefas escolares, porque se não conciliar a tarefa escolar e não der tempo para treinar, não consegue. E assim, os benefícios principais são esses que a ginástica contribui, vem a contribuir. E como contribui, as aulas acontecem em Mariana, uma iniciativa que vem dando muito certo. O projeto Universo Ginástica nasceu há alguns meses e os frutos já são visíveis. O esporte incentiva o crescimento integral dos alunos e a ginástica artística é o caminho para que essas crianças levem o aprendizado para a vida. O que eu mais gosto é fazer estrela, porque eu acho que, assim, eu faço melhor. E eu acho muito bom quem começou com esse projeto de edinal, eu acho que eu gostei muito, assim. Os amigos, né, a gente leva para a vida toda e tal, as professoras e também os aprendizados que a gente tem aqui, não só de ginástica, mas as outras coisas também. Eu não fazia ideia que ia ter aqui em Mariana essa participação da ginástica, mas para mim foi ótimo, né, porque eu sempre via com os meus pais pela televisão, essa ginástica, assim, as meninas fazendo uns pulos, assim, muito legal para mim. Foi muito bom. E agora é continuar filme e força. Sim, não quero desistir, quero ir até o fim. O assessor técnico de esportos explica que a ginástica artística faz parte de um projeto, Educar pelo Esporte, que possui como objetivo a ampliação da diversidade das modalidades. A ginástica artística é uma modalidade que ainda as crianças, os adolescentes ainda não tiveram oportunidade de poder participar. Então, tivemos esse sucesso. Estamos aí com um projeto aqui na cidade, tem cinco meses, um projeto que vem dando muito certo. Os pais vêm conversando conosco, falando do desempenho das crianças, falando da melhora na questão física, na melhora da questão socialização em casa mesmo, porque é um projeto que interage, né, é um projeto de inclusão social, aqui você vê várias pessoas de várias áreas. Então, assim, a gente está muito feliz e a tendência nossa é buscar sempre as melhores condições para atender essas crianças. E com a ampliação dos horizontes, tem até aqueles que já eram do mundo dos esportes, mas ao conhecer a ginástica, não pensou duas vezes e mudou de modalidade. Minha mãe estava conversando com a menina lá no Taekwondo, Aí ela falou com a minha mãe que tinha ginástica na arena. A gente faz parada, estrelinha, rolamento. Você imaginava que uns dias você ia estar assim tão bom? Não, não imaginava. E como que você se vê daqui a um tempo? Vai continuar na ginástica? Vou tentar continuar. Me vejo um atleta. E aí E aí E aí E aí E aí